Concursos Rio de Janeiro, editais abertos, inscrições também. Chega até o like, inscreva-se no canal, vai chamar geral o Rodrigo na sala aqui. Olha só, pessoal, Rio de Janeiro está top demais, top demais. Só não passa quem não quer, a verdade tem que ser dito. Vários concursos interessantes aí pra você estar participando, então eu vou estar falando aqui alguns deles. Se passar batido algum, você deixa nos comentários aí, que a gente depois faz um vídeo falando sobre, entendeu? Então é o seguinte, os concursos aí que estão com as inscrições abertas, né? IFRJ, as inscrições vão até o dia 6 de março de 2022, se você ainda não fez por lá, até o site da banca. Selecon, beleza? Eletronuclear, eletrobras, certo? Termo nuclear. As inscrições valendo até o dia 21 de março, mas essa daqui pode ser alterada. Atenção aí quanto ao prazo, o cronograma dos concursos, nível médio e superior, assim como o concurso do IFRJ também. Marinha do Brasil, né? Admissão ao colégio naval, médio e incompleto, né? Atenção aí quanto ao prazo. Ao prazo aí de inscrições, se ficar por dentro de tudo, beleza? Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, concurso top também, médio e superior. Procuradoria Geral do Brasil, atenção quanto ao prazo de inscrições, quanto a data de prova também. O concurso de Casimiro de abril também, mais de 80 vagas, professor e outros. Atenção quanto à data de inscrições. Prefeitura de Nilópolis, temos aí a Prefeitura de Nova Iguaçu. Temos também aqui, deixa eu dar uma olhada. Ó, vai ter aí também, o concurso tá previsto, o concurso da UFRJ também, estamos de olho aí, referente a esse concurso. O concurso do TCE, Rio de Janeiro, que você tem que se atentar quanto ao prazo, ao prazo aí do pagamento do boleto, pra você não perder, tá? Não marca bobeira, não vacile, tá bom? Peça o do boleto, acessa lá o edital, se você fez a inscrição e ainda não pagou o boleto, fica atento quanto a isso. Então, por enquanto é isso, pessoal. Qualquer novidade, eu volto aqui a falar sobre os concursos. É hora que você estudar, é hora que você se preparar, os melhores materiais. Língua na descrição nos comentários liberados aí, pra você baixar agora mesmo, tá? Há vídeo-aulas, postilas, beleza? Até o próximo vídeo. Fui.